A Secretaria de Educação lançou hoje o projeto Aulões do Enem. É para preparar os alunos da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio. O lançamento aconteceu no Centro de Mídias da Seduc. Professores do Estado e coordenadores do projeto estiveram presentes. O secretário falou sobre a importância de mais essa ferramenta de estudos para os alunos. A oportunidade que é dada a todos os alunos é para que todos os sábados, aqui na capital, em 48 escolas, em todos os municípios do interior, nós temos pontos de transmissão para aqueles alunos que desejam fazer um esforço a mais para alcançar os seus objetivos de passar no Enem, entrar no curso que deseja. Essa é a terceira edição do projeto. A aula inaugural deste sábado foi de Biologia, com foco em Biotecnologia e Genética. O professor que ministrou a aula explicou como são escolhidos os assuntos. A gente faz uma sondagem com os alunos, verifica quais são os assuntos que têm maior dificuldade entre eles. E sempre a Genética, às vezes, apresenta. As aulas são transmitidas ao vivo todos os sábados, via satélite, para 48 escolas de Manaus e para os 62 municípios do Amazonas. No sistema, é possível ver quais escolas estão ao vivo e a interação de alunos e professor. Alunos surdos e mudos também podem participar através da linguagem de sinais. As inscrições para o Enem desse ano deverão ser realizadas entre os dias 9 e 20 de maio. No ano passado, 156.735 alunos do Amazonas fizeram as provas. Começou agora há pouco no estacionamento da Ponta Negra um festival de pizza. A repórter Cíntia Valadares traz as informações. Já está tudo pronto para o primeiro festival de pizza de Manaus, que contará com a participação de 20 pizzarias e docerias conhecidas aqui da capital. O evento acontece hoje e amanhã, aqui no estacionamento da segunda etapa da Ponta Negra, de 5 da tarde às 11 da noite, com acesso totalmente gratuito, com shows hoje da banda Destilados. E amanhã quem vai animar à noite é a cantora Márcia Novo. E também vão acontecer concursos aqui, como o concurso Detona Pizza. E quem vai falar um pouco mais sobre o que vai rolar nesse festival, nas duas noites desse festival, é o organizador Carlos Júnior. A gente tem o concurso Detona Pizza, a gente vai fazer hoje e amanhã. A ideia é a gente ter 5 pessoas que vão participar para ver quem come mais pizza, mais fatia de pizza em 5 minutos. Esse é o Detona Pizza. E a gente também está com jornalistas, algumas pessoas formadoras de opinião, elegendo a melhor pizza do festival. Além de tudo isso, eles criaram uma área reservada para o lazer infantil, com jogos e brinquedos eletrônicos, tudo isso para facilitar a vida das famílias que vierem participar do festival. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cíntia. Nesse sábado foi realizada a terceira etapa da Copa Oscar Santos de Judô, que prestou homenagem a um judoca morto em 2014. As competições foram no ginásio da APAE, no Parque 10. Durante a abertura, foram feitas homenagens ao atleta e à mãe dele. A mãe do Oscar, Leia. Dona Leia, emocionada, agradeceu a homenagem feita ao filho. Muito grande a sensação maravilhosa de saber que meu filho foi um atleta de ponta, chegou aonde chegou com seu esforço, com a sua dedicação. Ele amava o judô, o judô para ele era a vida dele. Então, eu me sinto muito honrada, muito gratificada. Rita de Cássia, única atleta da região norte a ganhar medalhas em mundiais, também foi homenageada e deixou um recado para as novas promessas do esporte. É que todos nós somos capazes de alcançar nossos sonhos, não desistam, lutam até o final. Tenho certeza que a mãe de vocês vão estar muito orgulhosa, os amigos de vocês, os parentes de vocês. Lute não só para ser um atleta no tatame, mas também na vida. A competição começou com uma luta à apresentação de Johnny Oliveira, atleta com síndrome de Dow, e ele não decepcionou e venceu a luta. Fora dos tatames, o técnico, orgulhoso, comentou a vitória. A gente conseguiu o nosso objetivo. Ele já é um grande campeão de jiu-jitsu da nossa Academia Nova União. E agora está ingressando no judô. E a gente espera que ele tenha um grande futuro, porque ele tem muita garra. No pódio, o pai, satisfeito, fez a entrega da medalha ao filho. E chegou a vez da categoria mirim. E quem achou que seria fácil, se enganou. Meninos e meninas demonstraram força e bom desempenho nos tatames. Gláucio Mendonça, organizador do evento e ex-técnico de Oscar Santos, falou sobre a competição e a homenagem ao atleta. O objetivo principal nosso aqui é homenagear o nosso aluno Oscar dos Santos, que foi assassinado em 2014. E aqui a gente está homenageando a memória dele, comemorando o aniversário da pai, que está fazendo 43 anos, e incentivando o judô do Amazonas. As competições continuaram durante todo o sábado, nas categorias juvenil e adulto. Os alimentos arrecadados foram doados à pai. E um dia antes da comemoração do Dia das Mães, a movimentação nos cemitérios da cidade ainda é fraca. E a falta de limpeza revolta familiares. No cemitério do Tarumã, na zona oeste da cidade, o descaso com a limpeza revoltou os familiares, que foram prestar suas homenagens. Este aposentado precisou desembolsar R$ 30,00 para limpar a sepultura da esposa. Para completar, eu sou diabético, tenho 70 anos. Aí, cheio de espinha aqui, se de repente um espinho desse me fere meu pé, lá vai outro problema. Já os comerciantes sentiram a crise. Com a movimentação fraca, o jeito foi baixar os preços para atrair clientes. Por aqui, as flores valiam de R$ 1,00 a R$ 15,00. Um maço de velas sai a R$ 3,00. Com certeza tem que negociar, né? Porque não pode perder dinheiro, né? Dinheiro, a gente está correndo atrás, dinheiro está correndo na frente. No cemitério São João Batista, na zona centro-sul, o movimento de pessoas também foi baixo. Seu Roberto veio para homenagear a mãe e a avó. Sim, primeiro que eu sou católico, né? Sempre. Então, isso é uma coisa que toca. Se a gente não vier, se eu não vier, não fico bem. Este coveiro aproveitou a data para garantir uma renda extra. Dá para pagar um pouquinho mais, né? Porque eu trabalho o poço, né? Minha mãe deixou de anço para mim. Aí, o melhor é desse ficar trabalhando aqui. A expectativa é de que 50 mil pessoas passem pelos cemitérios da capital até o domingo. Atenção quem ainda não conseguiu comprar o presente da mãe, hein? Os shoppings da cidade funcionam em horário estendido hoje. E a movimentação é grande. A repórter Sara Lencar traz os detalhes. Boa noite, Márcia. Olha, eu estou aqui num shopping da zona centro-sul da cidade acompanhando a movimentação das compras para os presentes do Dia das Mães. Por enquanto, a movimentação por aqui está tranquila, mas eu acredito que mais tarde o Corre Corre deva começar. Eu estou aqui num espaço muito legal. É o lounge Filho Coruja. Quem quiser pode ter a sua caricatura da família, da mãe ou até mesmo do filho, também gratuitamente nesse espaço. E em outro espaço, a gente também tem um estúdio fotográfico montado, onde você pode receber um cartão exclusivo para a sua mãe. E, Márcia, só lembrando que hoje o shopping vai ficar aberto até às 23 horas. Então, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E a nossa homenagem ao Dia das Mães tem foco no esporte. Você vai conhecer a história de mamães atletas que se dedicaram à criação dos filhos no auge da carreira. Palavra com apenas três letras, mas cheia de significados. E tem aquelas que, além de tudo, ainda se dedicam a uma carreira no esporte. E como elas conseguem tudo isso, é o que vamos descobrir a partir de agora. As unhas pintadas, cabelo longo e o detalhe rosa no uniforme quase que enganam. Mas as luvas de oncinha revelam uma atleta de vale-tudo. Juliana foi uma das primeiras lutadoras no Amazonas. Tudo começou quando ela tinha 12 anos. A dedicação nos tatames fez com que ela virasse professora voluntária para 300 crianças. Com os treinos e os campeonatos, não sobrava tempo para outras atividades. Mas, de repente, a vida de Juliana mudou. Em meio a tanta agitação, descobriu que estava grávida. Dez anos depois, está aí Miguel. Tão novo, mas já segue os passos da mãe. Uma coisa completa a outra, né? Eu não posso só treinar ou só trabalhar. Então, eu aprendi a me adaptar. Eu procuro o gás todo dia que eu acordo, que eu tenho que fazer aquilo todo dia. Graças a Deus que até hoje eu estou conseguindo. E tem outra história que retrata bem como o esporte ajuda a fortalecer a relação entre mãe e filho. É o caso da Rebeca com o pequeno Matheus. Rebeca é ciclista. Quando começou na modalidade, em julho de 2010, nem imaginava o que a vida tinha reservado para ela. Dividida entre a faculdade e as corridas, o objetivo era melhorar ainda mais a performance. Seis meses depois, ela passou mal em uma disputa e os exames confirmaram a chegada do Matheus. E agora, o que eu faço? Queimei sem saber o que fazer. Mas como eu tive o apoio do Gil, meu esposo, que hoje é meu técnico, para mim ficou muito fácil, sabe? Em nenhum momento eu achei que fosse dar errado ou que eu fosse parar. Muito pelo contrário. Eu fiquei com aquela assim, bom, estou grávida, vou ter o meu filho e vou seguir com a carreira de ciclista. Os dois são grandes companheiros. De manhã, quando o filho está no colégio, ela aproveita para treinar. À tarde, depois das atividades escolares, eles andam de bike juntos. Sempre que pode, o Matheus acompanha a mãe nas viagens e quando não vai, só faz uma exigência. Tem que vir a medalha. Eu não tinha que com a medalha dar problema. Diferente das outras mamães, a Nilde planejou bem cada fase da vida. Há seis anos, ela veio para Manaus para se dedicar às corridas e ao curso de educação física. O destino deu uma forcinha e ela se casou com o treinador. A Jasmine chegou para completar a família há um ano. Tenho que fazer o jogo de cintura, né? Porque apesar do treinamento, meu treinamento, ele exige muito de mim, né? Aí ela também, porque ela não para, corre para um lado, mexe para o outro. Aí eu tenho que dar conta dela, das coisas de casa. E para conseguir lidar com tantas tarefas, foi preciso muita organização. Para poder correr 12 quilômetros por dia, ela deixa o bebê com os sogros. À noite, para estudar, o marido cuida da filha. E é com as premiações das provas que ela ajuda nas despesas de casa. Uma verdadeira guerreira. Seja correndo como a Nilde, lutando como a Juliana ou pedalando como a Rebeca. Ser mãe é uma dádiva. E no dia delas, quem retribui com amor são os filhos. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você e um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho